Amigos, o Clássico Grenal vai ser, em dúvida, considerado um dos principais clássicos do futebol mundial. Não é só do futebol gaúcho, não. Não é só do futebol brasileiro. É na América, é no mundo. O Clássico Grenal é reconhecido em todo o mundo. E isso é muito importante. É motivo de orgulho para todos nós. Sempre desejamos aí que o Campeonato Brasileiro se decida num Clássico Grenal, que uma Libertadores se decida num Clássico Grenal, que não somente o Campeonato Gaúcho seja decidido em Clássico Grenal. Mas vivemos hoje uma realidade terrível, uma realidade horrorosa. É de que o Clássico Grenal poderá definir que os dois se abracem e se encaminhem para a zona do rebaixamento ou um ou outro saia da zona do rebaixamento e deixe somente o grande adversário perdido. O Clássico Grenal hoje, ele é referência para saber a situação de cada um na zona de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, no Z4. Vamos analisar esta situação, vamos conversar sobre ela sim. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Quero pedir para você o seguinte, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não deu aquele joinha, dê o joinha. Se ainda não ativou o sininho para ser avisado quando surgir um novo vídeo, faça isso. Compartilhe o canal Darcy Filho Sem Off com os teus amigos. Vamos lá, vamos em frente. Vamos conversar sobre futebol. Manda os teus comentários para cá também, claro, claro. Eu leio todos, tanto nas lives, quanto respondo os teus comentários que vêm para os vídeos que são apresentados. E as lives nós fazemos duas diariamente, uma às 10 horas da manhã e outra às 20 horas. Mas vamos analisar a situação da dupla Grenal antes da realização deste Clássico Grenal que poderá empurrar os dois para o Z4. Ou um se salvar e o outro continuar no Z4. Porque o Grêmio não tem condições, nesta rodada, mesmo vencendo o Grenal, de abandonar o Z4, esta zona de absoluto desconforto do futebol brasileiro. Agora, o Internacional, que hoje está em 14º lugar, com 10 pontos, se não vencer o Clássico Grenal, o Internacional poderá ir para a zona do rebaixamento. Mas aí depende de várias combinações que eu passo a apresentar a partir de agora. É o Internacional não ganhando do Grêmio. E o América em 15º lugar, com 9 pontos, 1 ponto a menos que o Internacional, ganhando do Galo, o América já ultrapassa o Inter. Depois, em 16º lugar, está o São Paulo, com 8 pontos. Que se ganhar do Bahia, já passa do Internacional, sai de 8 para 11. E o Inter não vencendo o Grêmio, permanece com 10. O Esporte, que é o 17º colocado, com 7 pontos, ele joga contra o Fluminense. Se o Esporte vencer o Fluminense, ele faz o mesmo número de pontos que o Internacional, o mesmo número de vitórias, duas vitórias, mas no saldo de gols ele vence o Inter. E aí ele sai da zona do rebaixamento, e o Internacional vem para a zona do rebaixamento, fazer companhia ao Grêmio. Se vencer o Inter, sairá de 2 pontos para 5 pontos. E aí tem o Cuiabá, que enfrentará o Ceará, e a Chapecoense, que está em 19º lugar, que enfrenta o Flamengo. Então, esta é a situação deste Z4, estabelecido para a dupla Grenal. Precisaremos saber quem. Se o Inter vai para o Z4, se empata, já está fora. Se empata, já dê um passo à frente. Já não será alcançado pelo Esporte. Então, pode sim o Internacional permanecer fora do Z4, com um empate. Agora, se vencer, aí dá um passo mais longo. Agora, se perder com a combinação de outros resultados, o Internacional poderá fazer companhia ao Grêmio no Z4 do Campeonato Brasileiro de 2021. Que situação! Para quem compõe o maior clássico do futebol gaúcho, o maior clássico do futebol brasileiro, um dos maiores clássicos do mundo. É, o clássico Grenal, com a dupla em baixa. Um abraço!